A partir de agora você vai conhecer histórias inspiradoras de mulheres que tiveram no planejamento financeiro um fator decisivo de transformação de suas próprias vidas e de pessoas ao redor. Agora na série Elas Planejam. A nossa primeira entrevistada é a Márcia Dessen, planejadora financeira CFP, com essa certificação tão importante, que tem uma carreira de muitos anos com o planejamento financeiro, até sem saber. Começou no banco, depois teve a própria empresa, foi empreendedora, e depois como planejadora financeira CFP. Quando veio o estalo, mesmo nessa trajetória, já lidando com o tema, que o planejamento financeiro seria tão importante para você e para os seus clientes? Sabe que a ficha caiu quando eu saí do banco, depois de 25 anos de trabalho lá, e fui surpreendida pelo Plano Pobre, que em 1990 confiscou o dinheiro de todos os brasileiros naquele momento. Até o dinheiro parado em conta corrente, foi confiscado. E eu me deparei com um monte de contas para pagar e não mais recebimento de salário, porque eu tinha acabado de pedir demissão do banco três meses antes. E aí você se depara com uma quantidade absurda de contas para pagar, a ausência de receita, porque eu não tinha mais salário, e o dinheiro, a minha reserva financeira toda bloqueada pelo Plano Pobre. Você senta, olha uma por uma e decide o que eu vou manter, o que eu vou adiar, o que eu vou reduzir. Tem que fazer um pouco de mágica, né? E foi aí que eu me deparei, porque até então eu ganhava bem, mas eu gastava bem, mas eu tinha liberdade, o dinheiro estava disponível. Quando veio o bloqueio, eu fui obrigada a priorizar, a escolher, e a cada escolha tem uma renúncia, porque o dinheiro era finito. E esse foi a minha primeira, foi aí que eu me deparei da importância do planejamento financeiro na minha vida, e nunca mais parei. E Márcia, isso é muito intuitivo também. Tem a capacitação, é claro, certificação, no caso dos profissionais, mas está na pessoa essa vocação também, não é? Está na pessoa. Quando eu comecei a fazer planejamento financeiro na minha vida, já com toda a experiência que eu tinha de trabalhar no mercado financeiro há mais de 20 anos, eu nunca, eu não tinha, eu ainda não estudava, eu não era planejadora financeira, eu ainda não tinha contato com isso. Era intuitivo, assim como a gestão financeira que a minha mãe fazia em casa, com o dinheiro que o meu pai conseguia trazer, era intuitivo também. As mulheres têm essa habilidade, essa intuição, e de conseguir fazer escolhas muito conscientes, de direcionar o dinheiro para aquilo que a gente entende que é mais importante, para as coisas que têm significado na nossa vida e da nossa família. O planejamento financeiro é algo para ricos? Não. O planejamento financeiro é para qualquer pessoa, qualquer idade, qualquer faixa de renda. Agora, quanto mais cedo começar, melhor, porque fica mais fácil. aprende a lidar, a fazer a coisa certa. Porque se a gente demora para começar a entender a importância do planejamento financeiro na nossa vida, vamos ter que corrigir alguns erros, algumas decisões equivocadas, alguns desvios. Então, é para todo mundo, mas quanto antes, melhor. Então, aquela mulher, numa situação até vulnerável, com os filhos, às vezes só a renda dela, sem saber, ela está fazendo planejamento financeiro também, né? Ela está fazendo planejamento financeiro e quem não faz, deveria começar a fazer. Eu queria que cada mulher entendesse a importância de ser autônoma, de ser independente financeiramente, para poder tomar as decisões mais adequadas, não ser dependente de ninguém, não é? A gente vê tantos casos de, por exemplo, relacionamentos falidos, que acabam, e que, por vezes, as mulheres ficam reféns de seus companheiros, de seus esposos, porque não têm a independência financeira. Isso é fundamental, que a mulher tenha essa capacidade de, essa independência financeira, essa autonomia. Você falou de escolhas e renúncias. Muitas vezes, também, planejamento financeiro está relacionado não só à própria vida, mas às escolhas no momento certo, no contexto de economia. Quando saber onde buscar informações, como, por exemplo, a planejar, que provê conteúdo sobre finanças, momentos adequados, investimentos, escolhas, onde buscar essa informação? As redes sociais estão repletas de informações. é importante que, quando a gente se interessa pelo assunto, e reconhece a importância dele na nossa vida, a gente quer saber mais. E aí, vai em busca de mais informação, com capacidade de filtrar as informações, porque tem muita informação, nem todas muito boas, mas a rede social é um canal a planejar. Os planejadores financeiros CFPs serão certamente fontes seguras de informação, porque, além de muito competentes, eles praticam a profissão aderentes a um código de ética e a um código de melhores práticas, onde o cliente dele estará sempre em primeiro lugar. Márcia, muito obrigada pela sua participação aqui na série. E você não perca as próximas entrevistas de mulheres sensacionais aqui na série Elas Planejam, nas redes sociais da Planejar.